Bom, mas eu acho que a gente tem que ver um pouquinho a natureza para não fazer erros muito graves, porque erros sempre a gente vai fazer, mas a gente tem que cuidar para não fazer erros graves, não, porque senão é ruim para todo mundo. Bom, o que eu vejo é que você está fazendo muita homenagem demais, porque para toda a pátria eles fazem, e não é o que eu fiz, não fiz para ser homenageado, eu fiz para ter a certeza que esta é a maneira certa que nós temos que tratar a natureza. E se a gente trata diferente, nós vamos perder violentamente e no final morrer todos porque não tem mais sobrevivência. Então, é aqui o nosso grande problema. Fez isso? Ai, que lindinho! Oi, eu fiz um coração. Bom dia! Oi! É com a situação que começamos aqui também. E... É a terra da minha casa. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Oi, também! A Luciana Feldman, que representa a Secretaria do Verde do Meio Ambiente, e a Carol, que representa o Prefeito Regional da Vila Mariana, Benedito Mascarenhas. Ao gestor do Parque Hiraldo, e aos amigos do Cades e da Agenda 2030, ao qual eu faço parte. E a todos os parceiros que estão aqui conosco em mais um evento. Hoje é um evento festivo, e homenagearemos a professora Ana Maria Primavesi, referência em solos e agroecologia. E junto, homenagearemos uma mulher referência na nossa região, a arquiteta Nina Orlon. Pela dedicação, a divulgação de boas práticas, a sua assumir em paz, e em especial, os objetivos de desenvolvimento sustentável, ODS. Agora, a Luciana Feldman vai dar uma palavrinha pela Secretaria do Verde, Meio Ambiente. Bom dia a todos. Estou aqui em nome do secretário Gilberto Nathalini, que estava pronto para vir, e teve o imprevisto, a pedida do prefeito, teve que ir para um outro canto, mas pediu que viesse nos representá-lo. Eu queria parabenizar todos os organizadores desse evento, o Cades e Vila Mariana, a Agenda 2030, a Prefeitura Regional. E dizer que esse evento é extremamente importante, porque ele une uma série de fatores. Ele junta o plantio de árvores, de orquídeas, com os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio. Então, aqui tem tudo a ver. As oficinas com as crianças, passando um pouco desse ensinamento. E a homenagem com a nossa querida professora Ana Primavesi, que é a semente disso tudo. Então, parabéns a todos os organizadores desse evento, que ele seja o primeiro. Ah, e tem um fator muito importante, que é o resíduo zero. É um evento resíduo zero, que é extremamente importante aí também para o meio ambiente, para a agroecologia. Então, eu queria, em nome do secretário Gilberto Nathalini, parabenizar a organização desse evento. Muito obrigada e um bom dia a todos. Agora, a Carol Rocha vai falar pela Prefeitura Regional da Vila Mariana. Bom dia a todos. Eu estou aqui representando o Prefeito Regional, o Benítez Mascarenha, que também está num evento com o governador e com o prefeito aqui, na frente do parque, o desfile da Revolução Constitucionalista. Mas, em nome dele, eu também parabenizo o Cades, Vila Mariana, o pessoal da Agenda 2030, que é um pessoal super engajado, que só faz evento bacana aqui na região. E a gente, o Benítez, como o Prefeito Regional, automaticamente é o presidente do Cades. E a gente tem bastante orgulho dessa turma, que, enfim, que batalha aí bastante, que só faz coisa legal, que tenta conscientizar as pessoas por meio desses eventos. Então, parabéns a todos. A Nina, que também é homenageada, a professora Ana Primavesi, que veio aqui, fez um esforço para estar aqui hoje também. Enfim, é isso. Eu agradeço em nome do prefeito, que eu acho que ele ainda vai passar por aqui. Estou tentando falar com ele. Mas é isso, gente. Obrigada, parabéns a todos. Bem, eu me sinto muito honrada de estar com vocês aqui hoje, mas vou falar que é cada um de vocês que está aqui, e muita gente que não pôde vir, é que construiu esse processo. Então, as pessoas que acreditam, que acreditaram, que leram os livros da professora Ana Primavesi, que pegaram o conhecimento, que estão pondo em prática tudo isso da sustentabilidade, que não é fácil. A gente tem muitos desafios, como a professora Ana teve que enfrentar, né? Então, eu quero agradecer e quero falar que é uma grande honra, principalmente, a presença das crianças, que a gente tem certeza que aí o nosso legado vai ter continuidade. Mas agradecer mesmo de coração e falar que eu só estou aqui mesmo porque todos nós estamos. Muito obrigada. Uhul! Obrigada, muito bom. Vocês aprontaram um pouco. Como um pingo de chuva que alimenta a terra e mantém a vida, a professora Ana Maria Primavesi tem dedicado toda a sua vida à natureza, à agricultura orgânica e ao estudo de preservação do meio ambiente. Nossa singela homenagem é um jequitibá, que representa o conhecimento e tudo que ela vem produzindo, e que ir plantando produzirá frutos por muitas e muitas gerações. Eu agradeço em nome das crianças que têm a chance de se alimentarem melhor e pelos conhecimentos que a senhora nos trouxe. Eu agradeço em nome da minha geração de agricultores orgânicos que devemos muito do que somos da senhora. Eu agradeço por toda uma geração que vem agora e que graças a senhora tem um exemplo para cantar. Pela nossa natureza. O que tem aqui dentro? É o solo. É o solo da casa dela. Chai? Terra. Ah, Chai. Depois a gente vai jogar nas plantinhas. Deixa aqui no pernilho. Pode pôr em cima da mesa. A senhora fala um pouquinho? A senhora quer falar alguma coisa? A senhora quer falar alguma coisa? A senhora quer falar alguma coisa ou não? Para as crianças. Bom, para as crianças sim, mas para adultos não é tanto. Um presente para a senhora, da organização do presente. Um presente para a senhora. Então, a senhora quer falar alguma coisa? Olha a senhora. Olha a senhora. Olha a senhora. Olha a senhora. A senhora quer falar alguma coisa? Olha a senhora. Teremos dança circular e as orientações para o plantio das Orquídeas. A CIDADE NO BRASIL Agora nós vamos plantar duas jequitibá, uma para a doutora Ana Primavesi, que é uma referência mundial hoje em solo e agroecologia. Ela iniciou o processo de agricultura orgânica aqui no Brasil. É uma batalhadora que foi uma das únicas que entrou na universidade na ocasião. Era a única mulher e hoje nós estamos também homenageando e fazendo referência ao DS-5, que é a igualdade de gênero. E a outra jequitibá vai ser uma homenagem para a Nina Urlô, que é uma arquiteta e uma batalhadora referência aqui na nossa região, da Vila Mariana. Ela divulga todas as ODS já desde a época da ODM Eco-92. A jequitibá foi escolhida por causa da longevidade. É uma árvore que dura mil, milênios. E a Ana é um símbolo de longevidade. Tem 96 anos hoje, talvez por conta da alimentação saudável que ela divulga. E a saúde que ela sempre luta pelo solo. Isso tudo gera uma saúde para todo mundo. Plantar o verde, plantar árvores e ter uma alimentação saudável. Ter um solo, respeitar o solo, respeitar a natureza. É isso que ela divulga para todos e tem nos ensinado. Então, nós estamos plantando duas jequitibá, que seria para homenagear as duas mulheres referência. Uma no âmbito mundial e a outra regional para nós. É isso. O parque do Ibirapuera é um símbolo para nós. Pelo menos para nós que somos do conselho da região aqui da Vila Mariana. É o nosso parque símbolo. E usamos ela para poder chamar mais pessoas, conectar mais pessoas com a natureza. Para poder ter mais respeito com o meio ambiente e com a natureza. O parque do Ibirapuera é um símbolo. O parque do Ibirapuera é um símbolo. Eita, toma, toma. Eu vou virar um papo muito lindo, bravo, bravo, bravo. É, que fofo! É, que fofo! Nossa! Pode, pode, pode. Você mudou muito para o mundo, né, Tai? Vai, Tai. Aplausos Não, eu vou pegar, mas não chega. As árvores deveriam estar em primeiro plano na vida dos humanos. Vamos com a terra tratar nossos erros? Vamos plantar mais em vez de só cimentar e construir castel? O chamado das árvores. Nós somos a pele da terra. Nós somos extensão de Deus. Vocês devem estar cientes que não é por acidente que estamos caminhando seus. Parem com a guerra, com a motosserra. É a vida que se vai, é a vida que se enterra. Remova-nos. E a criatura mundo não sobreviverá, secará e morrerá. Deixe o deserto florescer para a glória do único que nos faz aqui viver. Obrigada. Obrigada. Aplausos 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 combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo os terrenos afetados pela desertificação. Solo é vida, é a base da vida. Há muita vida nele e muita dependência dele, como disse a professora Ana Primaverde. Muito obrigada. Quando você reclama da lama e das folhas secas no chão, lembre-se. O que é lixo para vocês é alimento para nós. Assim o ciclo da vida morre uma folha para dar vida a outra folha. Assim como você acredita em Deus, mas você não ouve. Acredita então no meu poder, que vem de Deus para vocês. Preserve a natureza. Agora esse nós vamos levar para ele. Nossa terra precisa ser compreendida, ser valorizada, ser querida, ser amada. É nunca descartada. Ela não é uma lixeira. Ela nos alimenta pela nossa vida inteira. Descartar a terra nunca mais. Obrigada. Uhul! A Clarice faz bordados em folha seca, né? É uma outra parceira amada. Olha que lindo! Então ela está... Eu tenho bordados tão menogêneos da Ana Primaverde. E é um símbolo de esperança para nós. A verdade, ela não é uma esperança. Tem uma coisa que se chama Clarice, que faz bordado na folha. Então, por todas as gerações. Essa é um presente para a senhora, a gente vai guardar junto com a senhora. Ela voltou para a senhora. Que é... Quanto tempo... Eu vou fazer o oficina aqui. Eu não sou de nada. Eu não sou de nada. Você ficou perfeito, não? Entra aqui. Bom, a gente aqui somos super defensores da natureza, das questões socioambientais porque uma coisa não está desconectada com a outra e eu na verdade só aprendo com esse grupo e fico assim feliz mesmo porque muitos ensinamentos cada pessoa sabendo um pouquinho de cada conhecimento então estou aqui com o Sérgio que ensinou muito para a gente sobre as hortas sobre a importância do plantar de como plantar, ele é o grande incentivador hoje ele está meio quietinho assim porque ele está com costelas quebradas ele correu, corrida e ainda agora veio plantar aqui e carregar coisa, incentiva a gente então assim que nem o Sérgio, gente cada um de vocês aqui para mim tem um significado enorme está aqui a minha família que espero que tenha esse legado principalmente para a minha netinha que está aqui presente, estou muito feliz mas não dá nem para nominar cada pessoa com quem eu aprendo a gente aqui hoje tem esse plantio de árvores, de orquídeas além de tudo é o resíduo zero que nós estamos divulgando está aqui o Fernando do resíduo zero a Silvia que trouxe esse conhecimento e o resíduo zero precisa da compostagem então na horta temos compostagem estamos lutando muito para que todos os parques tenham compostagem aqui o Ibirapuera é um exemplo também de cuidado com seus resíduos isso é muito legal e por isso que a gente tem muito orgulho então na verdade eu não existo sem esse grupo então esse grupo que me move que me faz ficar muito feliz cada um de vocês aqui as pessoas que são dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Estado, estão aqui presentes apoiando e uma pessoa desanimando sempre tem alguém ou outro que está apoiando e isso faz com que a gente realmente se sinta muito feliz, muito honrado e assim valorizando a vida como ela deve ser valorizada mesmo bom, eu estou quietinho porque estou muito emocionado a Nina para mim é uma referência aqui na região assim como a Ana é uma referência no âmbito universal e eu não tenho muita palavra vamos plantar obrigada Sérgio, obrigada por tudo mesmo, obrigada você quer junto comigo plantar? vamos plantar vamos plantar essa minhoquinha vamos essa minhoquinha elas têm as minhocas filhas do nosso minhocário estão na casa delas não é linda a sua minhoca? Gabi, conta das suas minhocas são fofinhas ela tem casa, minhoca? ela fica na casinha e você dá comidinha para elas? de dois andares de dois andares? de dois andares na casa de minhoca vamos jogar um pouco o último andar tem o que, Gabi? o choro o choro minha Gabi sabe das coisas viva Gabi todo mundo sabe vamos jogar a terrinha vem ó, nossa amiga que está com o pezinho quebrado traz ela para cá, Carol traz ela para cá peraí, vem aqui comigo achei uma minhota ai, que bonitinha vamos jogar ela lá peraí, que eu vou te segurar aqui assim você não se machuca ó, temos uma pessoa ser humano exemplar com o pezinho quebrado mas a mamãe aqui é melhor colo, né? ai, que legal, né? vamos jogar no colo, né? ela está com o pezinho quebrado ó, machucada deixa a amiga jogar um pouquinho ela está com o pé quebrado vamos êyy mais? joga êyy mais? viva a minha mais, Manu Clarice, a Clarice, a Gabi, mais, ela tá esperando o erro, um ano e três, um ano e quatro, é? Você tá gostando dessa farinha? E a palminha? E bater palminha? Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ele é peça da vida mesmo, ele é peça da vida mesmo! Cadê o Fê? Cadê o Fernando? Fê, traz para cá. Cadê a outra sua filhinha? Ela está correndo. Está por aí. Está pela vida. Você joga também? Você joga um pouco? Põe de lá. Põe a terrinha. Pega aqui, pega. Fátima, nós vamos formar um cadinho, porque elas são superativas. Olha, para nós, as crianças, nós que trabalhamos com a Agenda 2030, essas crianças terão 15, 20 anos quando o programa que nós estamos tentando implantar, que está no começo agora, mas com força maior na cidade de São Paulo, para todos os Cades regionais, trabalharem com esse conceito de assunto integrado. que uma criança que aprende a respeitar o solo e aprende que é importante plantar, que é importante se alimentar corretamente, né, Carol? Isso é uma referência para todos nós, uma alegria mesmo e é o único jeito da gente ter certeza de que vai ter continuidade, então é um legado. As mamães aqui presentes trazem seus filhinhos e os papais aqui, né, vários papais, né, não podemos falar só das mamães, dos papais aqui. E a gente acredita que só dessa forma a gente tem certeza de que teremos continuidade com essas questões de sustentabilidade, de valorização do social, do ambiental, da prosperidade. A Agenda 2030, ela fala muito lindamente de que a gente tem que ter prosperidade para as pessoas e para o planeta. Então isso só se conquista com parcerias, por isso que todos aqui presentes são muito importantes. E claro, óbvio, com cultura de paz. Então são os cinco P's da Agenda 2030 que fala, não fala exatamente que a gente tem que se desenvolver economicamente, mas que as pessoas têm que ter prosperidade, saúde de qualidade, também a educação depende da saúde, a saúde depende da educação, a questão do combate à fome, né, que é a agricultura sustentável, que é o segundo ODS, que para a gente é muito importante também. Então a gente, a presença das crianças é fundamental sempre. A gente quer tirar uma foto perto de Tuiú, cadê os meninos ali, ó, que estavam com vergonha? Aqui os meninos estavam com vergonha de aparecer aqui. Olha os meninos, os meninos! Vieram! Vieram! Tudo bom! Jura! Só vocês dois estão aqui? Só nós vieram compromisso! Tiveram compromisso hoje! Vieram! Tiveram! Obrigada! Vieram! Vocês sabiam que ia ter isso hoje aqui? Como sabe? Nós somos do Instituto Biológico... Não, então, porque eu falei, não sabiam que... Eu vou devagarzinho Por causa da criançada, gente Olha a felicidade Não fique levantando Levanta aqui um pouco O que precisa? Eu levanto O Márcio veio, o Márcio é bem fraquinho Márcio Salva nós É, pra não ficar muito fundo Ótimo Turminha ajudando Que lindo Cadê a Cris A Fátima Cadê as meninas Do ODS estadual Pra ajudar aqui O meu irmão Brother, que nasceu antes de mim Ele já preparou o útero Da minha mãe Escreveu mensagens Falou pra eu seguir a sustentabilidade Todas as dicas eu já peguei lá Foi uma mão de terra, Cris Foi aqui, Cris, vem lá É, claro, Cris Cadê as meninas? Cadê as meninas? Cadê as meninas? Cadê a Marta? Vou chamar as meninas Cadê a Marta? Cadê a Marta? Cadê a Marta? Cadê a Marta? Como é que é? Tudo está inchada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, só bater Mas agora é com todo mundo Gente, nós não existimos Sem o grupo coletivo Cadê a Marta? Cadê a Marta? É É, obrigada, linda Essas aí que são mais do que qualquer coisa Irmãzonas, né? Gente, nem sei como que vocês aprontaram isso comigo. Pera, eu vou arrumar, peraí. Tem que deixar um respiro, é isso? Tem que deixar um respiro, é isso? Vai você, Sérgio. Ah, você não pode, você não pode. Vamos jogar água, Manu? Agora tem que regar, né? Vamos regar, vamos jogar a aguinha, ó. Água, lá vá, vá lá. Quando você precisa, Manu, você vai ficar na sombrinha da sala. Bem no calo, bem no colo da água. Joga bem no colo. O que é aqui? É no colo, bem na água, isso. Como disse alguém aqui, que a folha morta, mas que não está morta. Ela vai dar vida aqui, né? A Manu já tem uma árvore. E graças ao Sérgio Xigida, porque ele que incentivou a Praça Açoitiro. Na Praça Açoitiro, a Manu tem uma árvore. E é todos aqueles, gente, que também não puderam estar aqui hoje, né? Quanta gente queria, mas às vezes difícil conciliar a família com todas essas loucuras que a gente inventa, né? Então é isso. Vamos lá, aqui está escrito, olha que bonitinho. Vamos lá, quem está faltando. Vamos lá, o grito geral aí, ó. Um, dois, três. Vai lá, corre lá. Viva! Agroecologia na veia! Viva! É isso aí, pessoal. Vocês que viram aí, hoje a gente veio participar aqui no Ibirapuera, esse dia especial. E a gente vai fechando o vídeo. A gente continua insistindo para mais pessoas participarem desses movimentos que são muito legais. E é, vale. Você aprende de abelha, aprende de vejo, aprende de tudo. Sem contar ali a mão na massa que vale a pena, realmente, viu? É isso aí. Não deixa de curtir o vídeo, muito importante, curte o vídeo, porque todo esse trabalho é voluntário. Você curtir no vídeo, você está ajudando a mover esse trabalho. Curtir, compartilhar, beleza? E qualquer dúvida, deixe na descrição e a gente vai estar te orientando aí. Até mais, curte aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.